Salve vocês maravilhinhos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para mostrar aí as cartas do mercado atualizada e também aí se vamos ter aí novamente o deck queimadura rapaz, porque a Konami ela soltou uma carta aí que a gente possa estar vendo aí o deck queimadura aí mais uma vez aí no meta, quem sabe o deck queimadura volta aí, na minha opinião prefiro queimadura que deck 1000 gente eu sou bem honesto, eu sei que deck queimadura é aquele deck flash, mas deck 1000 é aquele deck que vai te comendo pela beirada e demora muito mais, então vamos lá, eu depois que saiu queimadura eu senti saudade dele depois de ver esse deck 1000 aí rapaz, com força total, vamos lá, o mercado ele atualizou gente, ele agora tem 4 novas cartas aí no mercado, são cartas de plantas, são cartas de bons aí, eu recomendo na maioria aí e vou estar lendo agora para vocês e vou estar explicando, as cartas ela já veio por si só um combo pronto nelas tesas, beleza? a primeira carta é essa carta SR aqui, a Marina Princesa dos Girassóis, é uma carta plana efeito, ela é de fogo, ela tem 8 estrelas, essa carta se é exatamente um outro monstro no campo tipo planta que você controla e nenhum outro card for destruído em batalha por efeito de card enviado para o cemitério, você pode escolher um card que seu oponente controla e destrua o alvo, esse card deve estar no campo com a face para cima, eu quero que ele possa ativar e resolver esse efeito é, a única coisa ruim dessa carta aqui, ela é muito boa, e já já vocês vão saber o combo dela, mas uma coisa de ruim dessa carta é mais a defesa dela 1600, porque aí o cara pode usar um controle lá e virar ela de bandinha para poder estar finalizando ela porque desde quando ele destruiu um card no campo por efeito, ou ela própria, que aqui não fala nada né, se ela está em face para cima, não sei se eu quero usar um super impulso, usar alguma carta né, para poder destruir ela, se o efeito dela ainda assim vai ativar uma vez que ela é destruída se só estiver destruindo ela, eu espero que ative o efeito, isso aí vai ter que ser em prática, mas eu acho que o super impulso funciona, porque ele fala o seguinte, certamente um monstro do tipo planta que você controla e nenhum outro card for destruído em batalha por efeito de um card enviado para o cemitério então se você usou o super impulso, o super impulso é um efeito né, você está usando um efeito, e se usou nela para destruir ela, talvez funcione, então essa carta aí pode deixar o deck de planta forte, nessa carta eu sei que precisa de dois tributos, mas você não vai precisar estar tributando, usando ela como tributo para você descer, você vai poder usar o a seguinte carta, essa segunda carta que veio aqui no mercado, que é uma das melhores cartas que tem, beleza? Se você puder, compra três cartazinhas dessa aqui, amante das rosas, são tudo SR, não é carta cara, essa aqui se você puder, se eu comprar duas aí, se você utilizar duas no seu deck vai ser o máximo, você não vai utilizar três cartas dessas, vai no máximo utilizar duas, essa aqui você vai utilizar, acredito eu que três, não só no deck com aquela outra carta, mas sim com outros decks aí de planta que a Konami está introduzindo aí no jogo, essa carta no nome dela é amante das rosas, ela é um as três, planta efeito, você pode banir essa carta do seu cemitério e invocar por invocação especial um monstro do tipo planta da sua mão, se isso acontecer, ela não é afetada pelos efeitos de armadilha do seu oponente nesse turno, você só pode usar esse efeito diamante da rosa uma vez por turno, então você descer ela, você pode descer ela com outra carta de efeito, que eu vou estar mostrando a vocês uma carta mágica, e já tributo a ela, botar ela para o cemitério e usar o efeito dela no cemitério e descer uma carta da sua mão, você pode dar até OTK com o deck das plantas agora no seu inimigo, deixa eu mostrar, aqui, a gente tem essa carta aqui normal, que é a cereja do bolo para aquela carta, semente do engano, faça invocação especial de um monstro do planta de nível 2 ou inferior da sua mão, e era uma carta mágica, você, vamos dizer que você vem aí, você coloca 3 cartas dessa no seu deck, beleza, você vai ter que usar 3 cartas dessa ou 2, né, eu recomendo até 3, e você usa 3 dessa no seu deck, e você usa uma dessa no seu deck, e você vai botar outros monstros lá de planta de 5, 6 estrelas, tem vários lá, né, então o que é que você vai fazer? você vai usar essa cartazinha, semente do engano, beleza, vai descer, vai usar a carta mágica dela, vai descer essa carta, free, vai usar um monstro lá de tributo, né, um monstro de 5, 6 estrelas de planta, vai tributar em cima dessa carta, vai usar o efeito dessa carta no cemitério, e vai chamar essa carta, tudo bem que você tem que estar com todas elas na mão, mas cara, é um efeito magnífico, né, eu acho que já deu para sentir aí, o que é que você pode estar fazendo, criando aí, eu estou falando esse deck, que a Konami, ela deu aqui para a gente, já aqui para a gente, já montar, né, já está particularmente aqui um cubo perfeito, né, já tem 3 cartas que a gente pode usar, usa a semente do engano, invoca a amante de rosa, né, lá, tributa a amante de rosa, ou faz qualquer coisa com ela para ir para o cemitério, e já chama essa aqui, essa marinha, então o combo desse, dessas cartas aqui, a Konami quis trazer, é mais ou menos esse aqui, pelo menos foi isso que eu entendi, se vocês entenderam de maneira diferente, deixa nos comentários aí, fala qual combo aí você pretende fazer, mas com essas cartas aqui agora, esse foi o combo que veio aqui na minha mente fazer, e tem outra carta aqui, uma carta normal, armadilha, escoar de energia, escolha um monstro no seu campo com face para cima, aumente o ataque e defesa do monstro, em um montante igual ao número de cartas na mão do seu adversário, vezes 200 até o final de turno, cara, essa carta é muito boa, né, não é uma carta gigantesca, mas também não é uma carta ruim, cara, é uma carta normal, então é uma carta que pode ser utilizável, acho que vai ser difícil, se um cara tem um metamorfo, tem parede, utilizar essa carta no lugar, né, mas quem não tem, quem está começando agora, vai se beneficiar com essa carta sim, vai conseguir criar um deck e vai montar, afinal de contas é uma carta normal, você vai comprar no mercado com facilidade, quem já é veterano, quem já tem outras cartas mais fortes, não vai precisar usar ela, mas quem não tem, quem está começando agora, vai utilizar essa carta, ela não é uma carta ruim, isso eu posso dizer a vocês, porque ela vai ganhar lá, você vai escolher um monstro, esse monstro vai ganhar 200 de ataque e defesa para cada carta que está na mão do seu inimigo, cara, é uma defesa, né, o cara tem lá 3 cartas, 2 cartas, você vai aumentar 200, 600 pontos lá, e você vai defender o seu monstro de um ataque, então até mesmo você pode usar ela para poder atacar o monstro, você vai ter que esperar só a sua rodada, porque é uma carta armadilha, é uma carta sim que eu gostei, é uma carta normal e uma carta boa, realmente, dessas 4 cartas aqui, a melhor carta é essa, você vai ter que comprar 3, valeu? Essa SR aqui, você vai ter que comprar 3, e essa outra aqui, Marvel, você vai precisar comprar 2, essa é a minha opinião a respeito dessas 4 cartas, beleza? E aqui temos aqui agora, um desafio de duelista aqui, que a Konami colocou, né, vai ter desafio 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela já fez isso anteriormente, e ela tornou a fazer novamente, hoje ela lançou 2 desafios, o número 1 e o número 2, o detalhe das cartas, vamos lá, vamos ver aqui, que eu adorei, né, a primeira carta que ela está mostrando aqui, no desafio 2, você vai ganhar esse soldado de fogo negro, número 1, é um soldado de fogo, 4 estrelas, ele é piro, ele é normal, ele tem 1.700 de ataque, 1.150 de defesa, ele tem um ataque até bom, né, não é ruim, é uma carta normal aí, é uma carta legalzinha, beleza? Depois temos aqui o Rei Pyrion, essa carta aqui, ela é muito boa, beleza? Esse card é tratado como um monstro normal, enquanto você estiver com face botada para cima no campo, ou no cemitério, quando esse card estiver no campo, com a face botada para cima, você pode invocar ele por invocação normal, é uma carta gêmea, então o que ela faz? Uma vez por turno, você pode infligir 1.000 pontos de dano ao seu oponente, caraca, imagina, se você conseguir segurar essa carta no seu campo lá, 4 turnos, cara, GG, simples assim, lógico que você vai ter que usar a habilidade dele, é uma carta que é consideravelmente boa em alguns aspectos, a gente vai poder tentar montar um deck com ela, só que o lado ruim é que a gente só vai ter uma por enquanto, então a Konami aí provavelmente vai lançar depois 2, 3, se a Konami soltar mais carta dessa aí, cara, vai dar muito força aí no deck de Weevil, um deck madura, não sei se vai combar com essa carta não, porque você vai precisar de defesa, um deck de Weevil talvez come, um deck de Gêmeo talvez come aí pra caramba, porque o ataque dela é 1.500, ela não é uma carta fraca, então você vai poder combar ela com um deck de Gêmeos lá, um deck até de Weevil, talvez você consiga combar essa cartazinha aí tranquilamente, porque deck de Weevil você usa muita defesa, né, você tem cartas de defesa no início que vai segurar o turno, você vai poder ativar o efeito e aí dá dano no seu oponente, então é uma carta que é boa, pena que só tem uma por enquanto, e uma carta aí gente, que pode trazer a queimadura de volta, é essa cartazinha aí, princesa de fogo, ela é 4 estrela, ela é fogo, ela é pira o efeito, cada vez que você ganhar ponto de vida, cause 500 de dano no seu oponente, Fábio, como é que essa carta pode trazer o queimadura de volta? cara, tem cartas aí que você ganha pontos de vida e você dá dano, quer ver o exemplo? Esse aqui é um pequeno exemplo, Ladão Gobin, infrisa 500 de dano ao life ponto do seu adversário e aumenta o seu life ponto em 500, então se você usar essa carta com essa carta aqui, imagina, você baixou essa princesa de fogo, e você tá na mão com 3 cartas dessa, cara, você vai dar 500 nele, beleza? ainda vai dar mais 500, você vai dar 1000, se você tá com 3 é 3000 de dano, negão, 3000 de dano, então a queimadura ela pode tá de volta com essa princesa de fogo aí, lógico que pra isso ficar mais forte, você precisaria ter pelo menos duas dessas aí no seu deck, valeu? uma, talvez funcione, e talvez a gente veja aí a queimadura de volta, Fábio, o deck queimadura é ruim? cara, depois que eu vi o 1000, eu achei o deck queimadura uma luz, porque deck queimadura, por mais que seja aquele deck ordinário, mas aquele deck acaba rápido, deck 1000 eu já te comendo pelas beiradas, então eu queria ver o deck queimadura de volta aí, pra espantar esse deck 1000, cara, é porque eu realmente, eu fico traumatizado com o deck 1000, quando eu pego o deck 1000 eu fico nervoso, porque eu não consigo jogar, ele me prende, ele me arrepia todo, e nossa, eu queria a queimadura de volta, então essa carta aí, a gente pode estar vendo aí, a queimadura voltando, viu gente? É, foi um combo aí, só que eu mostrei agora, lógico, pode ter outras utilidades pra essa carta aí, se você tem outras utilidades, deixa nos comentários também, beleza? Essas foram as cartas atualizadas do mercado, espero que você tenha gostado, tem um desafio aqui pra fazer, né, o desafio aqui, é, esse desafio eu não sei nem como é, eu ainda não fiz, eu posso até tentar resolver aqui agora com você, já tá aqui no vídeo, né, mas não esquece de deixar aquele like, e se inscrever aí no canal, valeu, deixa eu ver se eu consigo já, geralmente esse desafio, o início, o nosso primeiro é bem tranquilo, né, guia discussão, já que a gente tá aqui, vamos tentar fazer, não preparava fazer esse desafio no vídeo, gente, vamos ver aqui, beleza, Iriokas, tem essa carta aqui, vença nesse turno, caralho, tem essa carta aqui, enquanto esse monstro de fogo for destruído, enviado para o cemitério, envia um monstro de fogo do seu deck para o cemitério, quando esse cara destruído, enviado para o cemitério, envia um monstro de fogo do seu deck para o cemitério, você pode usar, esse efeito do cavaleiro, uma vez por turno, manipula chama, caraca, esse aqui não pode ser, o que a gente pode destruir, a gente pode destruir esse com esse, né, esse aqui com esse, pra gente usar, jogar um card para o cemitério, é, vamos ver aqui, o que a carta vai para o cemitério, deixa eu ver, se eu errar aqui gente, eu faço outro, não vou querer que ela vá para o cemitério mesmo, vamos ver, ó, refilled, pô, beleza, ó, ele está lá no cemitério, então a gente pode trazer ele, né, isso, deixa eu ver aqui, nossa, eu esqueci de usar, já, já errei, já errei, eu tinha que usar aqui minha hiryuco gente, eu, eu, eu errei, 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 incorreto, errei, errei feio, já entendi o deck, já entendi, pô, primeira vez aí, né, já entendi, já entendi, já entendi, vamos lá, é, é, não sei se todo mundo acertou de primeira, mas eu entendi, eu entendi, aqui a questão, caraca, vamos lá, é, marmelão, marmelão, de bole, vamos lá, deixa eu adiantar aqui, eu não esperava fazer isso em vídeo, mas a gente já está aqui, vamos fazer aqui rapidinho, já aprendi aqui, vamos lá, ver se é noturno, vamos lá, vamos ativar aqui, vamos lá, vamos pegar você, vamos botar em você, é, de boinha, de boinha nada, cara, é, é chumbo grosso, não, vamos ativar agora não, vamos lá, vamos jogar você lá, cemitério, vamos agora, bater em você aqui, vamos usar aqui o efeito, vai ele, destruir, aí a gente vai poder usar o efeito dele, trazer você, vamos lá, de boinha, e aqui a gente finaliza, é, foi, mais ou menos, deu, a gente perdeu a primeira, corretinho, a segunda, não sei se vai ser mais difícil, a gente já está aqui, para lá que vai, para lá que vai, vamos lá, vamos ver aqui, vai ser a segunda, 30 gemas, beleza, gemas é sempre, gemas é sempre bom, vamos começar aqui, vamos ver, vamos lá, Reginaldo está aqui, Reginaldo está aqui de boa, vale lembrar gente, essas camisas aqui, a gente está vinda, beleza, o link está na descrição do vídeo, a camisa do canal, show de periquita, e ali do Yu-Gi-Oh, 100% algodão, beleza, tem a nossa logo atrás, dá uma olhadinha na descrição, caraca, três dragões, nossa, nossa, o que é isso, pepecão, nossa, o que é que tem aqui, hora de esmagar, então a gente vai, bom, beleza, vamos lá, vamos já ativar aqui o efeito, caraca, vamos lá, a gente tem que, vamos ver o que é que vem ali primeiro, calma aí, eu vou, vou ativar a hora de esmagar, primeiro, vamos destruir aquelas cartinhas ali dele, caraca, olha isso, carambola, caraca, vamos ativar aqui, é, a gente tem quatro cartas ali, então a gente tem que ativar o efeito, antes de escavar ali, porque se a gente escavar ali, a gente pode pegar essas bolas com brilho, e pode se dar de mal, pode ter carta importante ali, ah cara, eu vou botar o modo de defesa mesmo, se isso eu fiz errado, acho que era para eu ter botado o modo de ataque, mas vamos lá, presente grego, vamos lá, não vamos usar agora, nossa, agora a gente tem, duas atmosferas, ou uma atmosfera, e um praga do céu, beleza, essa carta aqui a gente não consegue descer, essa carta aqui a gente consegue descer, porém essa carta aqui a gente vai conseguir descer, é, três monstros luz, tipo de fada que seja retirado do seu jogo, e o monstro trevas, caraca, deixa eu ver como é que tem aqui, é, ó, é, a gente tem dois, dois monstros luz, né, dois monstros luz, é, vamos lá, vou fazer o seguinte, puxar esse carinha aqui, aqui, eu consigo descer, não, vou conseguir descer, ah rapaz, entendi, entendi, é, não sei se era pra usar antes, não, acho que é pra usar agora, porque eu consigo usar no caveiro invocada, ele é trevas, eu desço esse carinha aqui embaixo, isso, isso, vamos lá, deu bom, deu bom, entendi, 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 beleza, aí agora eu consigo invocar ele, né, vai ter lá os três, boa, e vai ter você, boa, 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 uso o efeito dele, né, mando qualquer um aqui, beleza, e agora eu consigo usar aqui minha atmosfera, né, bonita esses dois, nossa, caraca, e o tag tava lá, nossa, bem bolado, bem bolado, nossa, muito bem bolado, uso o efeito dela, roubo um ojo, olha, essa doeu um pouquinho mais a mente, mas, ó, se for 1.500 de dano, GG, GG, é, não tá tão difícil não, gente, tá tranquilo, entre aspas, basta prestar um pouquinho de atenção aí, que consegue fazer, então, mas terminou aí também o desafio duelista, ganhou o primeiro aí, o soldado de fogo, então, espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se ainda não deu like, não esquece de se inscrever no canal, valeu, tamo junto, compartilha, e até o próximo vídeo, valeu, e fui! E aí